É verdadeira, eu te amo! É verdadeira, eu te amo! Martin Gostoso! Nick Gatinho! Ô velho, essa é outra música nossa aí. Vamos indicar aqui pro Christian que tá animando a cruzada aí, ó. O nome dela? O nome dela é Anjo. Número 1 aí da Rádio Jazz. Vamos lá, na palminha da mão, por favor! Ela um dia chegou, invadindo a minha praia com seu olho azul. Que um brilho espalha cabelos cor de mel. Eu sei se ela do céu é o anjo do céu, meu Deus. É o anjo do céu, meu Deus. Deitada na rede. As bolsinhas! O sol do tempo inteiro, batendo no seu rosto. Acordava e via a menina todo dia. É o anjo do céu, meu Deus. É o anjo do céu, meu Deus. Ela virá, repetir os bons momentos. Cuidará, de todos os segredos. Se encontrará, o que sentiu por dentro. Mas não vai embora, sim. Abra o sol e ela volta pra mim. Te desfile, 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 pela casa. Descidi, temosa. Ninguém a comandava areia do mar. Ainda faz dela lembrar. É o anjo do céu, meu Deus. Lá quem sabe, canta! É o anjo do céu, meu Deus. É o anjo do céu, meu Deus. É o anjo do céu, meu Deus. Sai do chão! Ela virá, repetir os bons momentos. Cuidará, de todos os segredos. Se encontrará, o que sentiu por dentro. Mas não vai embora, sim. Abra o sol e ela volta pra mim. Flor do cabelo, coisas espelhos. Batendo fotos de tudo o que passou. Seguindo o camis, jamais desistiu. Daquilo que a gente sonhou. Ela virá, repetir os bons momentos. Cuidará, de todos os segredos. E contará, o que sentiu por dentro. Mas não vai embora, sim. Abra o sol e ela volta pra mim. Ela virá, repetir os bons momentos. Abre o sol, ela virá, repetir os bons momentos. Amazão. Oiejas doRob lubs, dele está na cabeça. Abre o sol e ela volta pra mim. Mas não vai embora, sim. Abre o sol e ela volta pra mim. Abre o sol e ela volta pra mim. Aí, santana! Aplausos